Olá, Benders! Tudo bom com vocês? Aqui é Sibeli do canal Sibeli Lobo E hoje eu estou novamente aqui no canal Mundo Avatar Pra falar sobre Avatar, né gente? Obviamente, né? E hoje eu tô aqui pra conversar com vocês sobre uma teoria muito interessante sobre os nômades do ar Durante toda a trama de Avatar A Lenda de Aang É afirmado que a Guerra dos 100 Anos começou quando o Senhor do Fogo Sozin Planejou uma emboscada contra os nômades do ar E aniquilou todos eles, exceto o Aang, que tava lá de boas no Paulo Sul congelado Porém, a ideia de que todos os dominadores de ar teriam sido aniquilados nesses ataques É um pouco difícil de se acreditar por causa de dois motivos O primeiro é porque todos os dominadores de ar recebem um bisão voador quando eles são crianças E seria muito fácil pra eles escaparem nesses bisões Como eu já disse pra vocês no vídeo que eu fiz sobre como a Nação do Fogo promoveu o ataque aos nômades do ar Que vai ter o link pra vocês assistirem aqui nos cards e também no box de descrição O segundo motivo é que as táticas de luta desse povo são extremamente evasivas Eles teriam optado por fugir e evitar essa situação, evitar essa destruição E eles teriam os meios pra fazer isso também Por conta disso, foi levantada uma hipótese de que alguns dominadores de ar teriam sim sobrevivido ao genocídio Mas se isso estiver certo, como que eles conseguiram escapar da Nação do Fogo? Onde que eles teriam se escondido durante todo esse tempo? Sexta, no Globo Repórter Que piada tosica Apesar de sabermos muito pouco sobre a cultura desse povo antes do genocídio Está implícito pela denominação nômade e também pelo pouco que o Aang nos conta sobre eles Que os dominadores de ar não tinham os templos como uma moradia fixa E que eles viviam viajando pelo mundo Em uma das short comics de Avatar com o título de Relíquias O Aang encontra uma caverna cheia de artefatos dos nômades do ar Mas isso na verdade era uma armadilha do Almirante Zhao para raptá-lo E nisso o Zhao explica que o Senhor do Fogo, Sozin, utilizou essa mesma técnica Para capturar qualquer dominador de ar que tivesse escapado dos ataques iniciais Apesar de muitas pessoas não conhecerem essa comic Ela é uma comic canone Ou seja, ela foi confirmada pelos criadores Então a gente pode ter essa informação como uma informação oficial Ela era lançada com outras histórias na revista semanal da Nickelodeon de 2005 a 2009 E posteriormente foram compiladas no livro The Lost Adventures Que você pode encontrar para ler lá no site do Mundo Avatar Que vai estar linkado aqui embaixo no box de descrição Momento Jabá Dessa forma o Senhor do Fogo Sozin teria conseguido capturar e posteriormente matar Qualquer dominador de ar que tivesse fugido dos templos Ou que não estivesse presente nos templos no momento do ataque Mas será que essas armadilhas não poderiam ter sido evitadas por alguns dominadores? No testamento do Senhor do Fogo Sozin Escrito décadas depois do Genocídio dos Nômades do Ar Ele se refere ao Avatar como o último dobrador de ar Eu perdi o resto da minha vida procurando o infão Sei que ele se esconde em algum lugar por aqui A maior ameaça à nação do fogo O último dominador de ar Não pode ser Isso significa que a nação do fogo realmente acredita ter matado todos os dominadores de ar Exceto o Aang Porém a teoria diz que com o tempo os nômades do ar sobreviventes Teriam percebido que aquelas cavernas eram armadilhas E teriam passado a evitá-las Eles teriam se escondido em lugares seguros Teriam casado, tido filhos E escondido a sua própria cultura E os seus próprios costumes E com o tempo a cultura desses nômades teria se perdido e parado de existir Até a convergência harmônica em Avatar A Lenda de Korra A teoria diz que essas pessoas que receberam a dominação do ar depois da convergência harmônica Seriam descendentes de antigos dominadores de ar que sobreviveram ao genocídio E isso pode ser justificado por alguns motivos Por exemplo, o número extremamente pequeno de dominadores de ar que surgiram Coincide com o provável número também extremamente pequeno de dominadores que sobreviveram Quando Tenzin e a Korra vão para o reino da terra em busca de novos dominadores de ar Eles encontram cerca de metade desses novos dominadores em uma mesma região Que coincidentemente é a região mais próxima do templo do ar do oeste Como eu já falei no vídeo sobre o genocídio Esse é o maior templo do ar que existe E ele está estabelecido no pico de três montanhas Provavelmente a quantidade de dominadores de ar teria sido muito maior ali E alguns deles teriam escapado para o lugar seguro mais próximo Que é o reino da terra E coincidentemente todos os novos dominadores eram do reino da terra O que nos leva a acreditar que essa distribuição não foi aleatória Por que que não tem um dominador na tribo da água do sul Ou na tribo da água do norte Ou então na nação do fogo Por que que todos os dobradores de ar surgiram justamente no reino da terra Barsin C por exemplo seria o lugar perfeito para um dominador de ar se esconder E sobreviver ao genocídio Já que é uma cidade muito grande Com uma população muito grande E uma cidade muito protegida E é provável que vocês vão fazer para a gente a mesma pergunta que nós do mundo avatar Nos fizemos enquanto a gente estava pesquisando sobre essa teoria Se a dominação de um elemento é genética Como que mais dominadores de ar não nasceram desses sobreviventes do genocídio E aí que está a questão A dominação é genética Porém ela não é 100% certa Tanto que o Bulmy é filho do avatar Né? Ele é filho do avatar E ele não tem uma dominação Até a convergência harmônica Uma outra possibilidade que a gente pensou É que esses nômades do ar Tentando sobreviver à nação do fogo Teriam procurado pessoas que dominassem terra para se casar Dessa forma Eu não entendo muito de genética Mas dessa forma A chance do filho herdar a dominação de ar Seria diluída, sabe? Porque teria a chance de ser um dominador de ar Ou um dominador de terra Ou até então nem ser um dominador Fazendo um resuminho Como que os nômades do ar sobreviveram à guerra E onde eles se esconderam durante todo esse tempo Alguns nômades teriam sim conseguido fugir dos templos E outros nem estavam nos templos no momento do ataque Boa parte desses sobreviventes Provavelmente foram capturados pelas armadilhas do Sozin Enquanto a outra parte se abrigou em locais seguros E se infiltrou na população, casando, tendo filhos E até abandonando a sua própria cultura Esses filhos dariam origem a netos e bisnetos Que no futuro receberiam a dominação do ar Através da convergência harmônica Lembrando pra vocês que essa é apenas uma teoria Nada disso foi confirmado pelos criadores Nada disso é 100% real É só uma teoria muito interessante Muito legal que a gente quis trazer aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou pedir pra vocês deixarem aquele like lindo no vídeo Sério, gente Deixa o like no vídeo Compartilha o vídeo com os amigos de vocês Que também gostam de Avatar E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo e tchau! 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 Tchau!